Oi, oi, arteira! Tudo bem com você? Vídeo 306 do nosso desafio Domingão e vamos falar um pouquinho sobre conteúdo no vídeo de hoje, né? Adoro falar sobre esse assunto com vocês e hoje, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar três motivos, assim, importantíssimos para você postar cada vez mais, tá? Porque você vai encontrar pessoas ensinando diversas formas de formato de conteúdo, que não precisa postar todo dia e a qualidade é mais importante que a quantidade, inclusive eu falo isso, né? Que a gente precisa, assim, cuidar da qualidade do nosso conteúdo, porém, a gente só aprende e fica bom na medida, na medida que a gente faz, né? Essa questão de se preocupar com a qualidade não pode travar você, porque se você fica, né, preocupada com o estar perfeito e você vê o que você faz e considera que aquilo não está bom, você deixa de fazer, tá? Então, três motivos para você postar cada vez mais, tá? Primeira coisa é que isso vai tirar você da sua zona de conforto, sim. Esse papo de que, ah, não consigo, não tenho tempo, não sei, não está bom, está feio, é papo de quem está procrastinando e colocando barreiras, criando obstáculos, né, para deixar de fazer o que precisa ser feito. A gente cria várias desculpas, não sou boa o suficiente, as pessoas não vão gostar, está feio e a gente só aprende na medida que a gente faz, né? Isso vai tirar você da zona de conforto. É comum, às vezes, você se organizar para fazer uma coisa num dia e você se organizou para fazer cinco posts num dia e quando você pegou para fazer, você conseguiu fazer um ou dois. E aí você vai deixar de fazer os outros dias e sim, às vezes é comum você se atrapalhar, às vezes, né, a sua jornada de mãe, empreendedora, esposa e tudo que uma mulher precisa fazer, às vezes, toma muito do seu tempo. Mas é importante que você consiga encaixar isso em algum momento do seu dia, tá? Mesmo que não seja todo dia, que seja o quanto mais você conseguir, né, não deixar um espaço de tempo muitos dias sem fazer isso. E quanto mais você fizer, tá? Não fica se julgando, se cobrando, se está feio, se está certo ou se está errado, você vai ficar bom na medida que você faz. E isso vai tirar você da sua zona de conforto e, consequentemente, você vai aprendendo outras coisas quando você se força a fazer isso porque é realmente importante, né? Se eu quero divulgar e ter resultado nas redes sociais, eu preciso explorar cada vez mais o meu lado criativo, tá? Segunda coisa é que você vai se tornar uma pessoa mais criativa. Quando eu exerço esse lado, as ideias vão surgindo, tá? Eu estou criando um calendário aqui e para trabalhar a longo prazo e chega um momento que parece que dá uma bugada, sabe? E aí você vai, respira fundo e aí você começa a pesquisar assuntos, buscar ideias, adaptar ideias de pessoas que você segue, admira e trazer para o seu mundo. Isso é super válido, tá? Então, quanto mais você faz, assim como você, assim como acontece com o seu processo criativo aí, com o seu artesanato, para geração de conteúdo não é diferente, né? E se você fica se limitando, se negando a fazer isso, a criatividade vai, não, ela não vem na verdade, tá? Então, quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar isso sem sombra de dúvidas, é inegável, tá? E a terceira coisa é que a longo prazo, você vai, lá na frente, você vai conseguir, e isso eu posso te afirmar com toda certeza do mundo, é que isso vai fazer grande diferença nos seus resultados. E lá na frente, você vai lembrar desse vídeo, você vai, você vai pensar, por que que eu não fiz isso de forma mais intensa antes, tá? E isso realmente faz toda a diferença. Eu trabalho com redes sociais desde 2010, tá? Com Instagram, eu tenho trabalhado de forma intensa nos últimos dois anos, tá? Mas eu excluí muito conteúdo meu, né? Porque eu não tinha nicho, eu não tinha, não trabalhava a questão de conteúdo, como eu faço, da forma que eu faço hoje, quantas mudanças eu venho, é, quantas mudanças, quantos resultados bons eu venho, eu venho colhendo através disso. Então, eu apaguei muita coisa, e, né, quando eu penso em tudo isso, eu falo, ah, se eu tivesse todo esse conhecimento lá atrás, né, sobre a importância disso, o quanto isso converte, quanto isso aproxima você das pessoas, dos seus clientes, né, e, quando eu comecei aqui no Venda Mais Seu Artesanato, isso já estava muito claro, né, porque, assim, o conteúdo, ele não é só pra quem ensina alguma coisa, é, pra quem trabalha com marketing digital direto, ele é pra quem vende também, independente do segmento, né, aqui eu falo com vocês, artesãs, o conteúdo, ele é indicado pra qualquer formato de venda, tá, seja produto físico, seja produto digital, não importa, aqui estamos falando de artesãs vendedoras, tá, e ele, com certeza, vai fazer toda a diferença, né, pra que você eleve o seu nível, pra que você se destaque aí no meio digital, é, e que pra você consiga, pra que você consiga divulgar o seu artesanato de maneira diferenciada, criativa, e o mais importante de tudo, que eu reforço sempre pra vocês, né, de forma autêntica, é muito bom quando você consegue mostrar, através do seu conteúdo, a sua verdade, né, o amor que você tem pelo artesanato, o respeito que você tem, né, o quanto você encara isso como uma profissão pra se posicionar no mercado, tudo isso é totalmente válido, tá, então, aproveite esse espaço democrático, né, está aí pra todo mundo, e faça o seu melhor com o que você tem, tá, com, realmente com o que você tem, não espere o momento perfeito, o material perfeito, o melhor celular, a melhor câmera, da maneira que você faz, e claro, busque sempre aprender mais, né, busque sempre evoluir no sentido de, é, melhorar a sua entrega, como você vai apresentar o seu trabalho, fotografar, isso é importante, tá, é importante você fazer com o que você tem, mas, não se acomodar também, tá, é, sair da zona de conforto em vários sentidos, em todos os aspectos, combinado, arteira? Então, se você tem esse medo de divulgar, de julgamento, tira isso da sua cabeça, tá, porque você é a única pessoa que vai poder fazer isso por você, isso só depende de você. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, se você aprendeu com ele, deixa aquele comentário, marca a sua amiga arteira, pra ela aprender junto com você, porque quem compartilha, multiplica. Eu desejo um lindo domingo pra você, e eu espero vocês no vídeo de amanhã, um beijo, tchau, tchau!